Pessoal, olha só, nevando agora nesse momento em São Paulo. Imagens do dia 28 de julho, 2021. Pela primeira vez na história do Brasil caindo neve. Em algumas regiões, principalmente no sul de Minas, além, lógico, do sul do país, às vezes faz muito frio mesmo, chegando a dois graus, um grau. Porém, 2021, nevando, pela primeira vez, isso é histórico, pela primeira vez no Brasil. Se inscreva no canal, clique no sininho e comente. Valeu! Compartilhe o vídeo com o pessoal. Valeu!